Tem falta pra bater, tem falta pra bater, Cecília, ajeita com carinho, pé na direita, rede! Gol! Aço, 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 aço! Cecília, pé na direita, canto direito, a partida firme, indefensável, mortal! O goleiro não saiu na foto, joga a luva, goleirão! Joga a luva numa cobrança de falta incrível! Cecília, pé na direita, um tirambaço, uma falta indefensável, ela foi pro fundo das redes! É mais uma obra-prima que a Cecília assina, agora já era! A Cecília foi pros braços da galera! Agora tá lá no placar, o Mengão 1, Cecília! Vasco Zero! Joga por mim! Oh, 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 oh O que antes era só um sonho de menina Hoje é realidade Chegou a hora, vai jogar bola? Quantas vezes você já sonhou em chegar bem onde cê tá agora? Pois é, chegou a sua hora, menina Quantas vezes já te disseram que não conseguiria E conseguiu, hoje tá entre as melhores do Brasil Calando a boca de quem duvidou E o impossível era só questão da opinião de quem falou Falou, mas tava errado Cê tem um anjo te guardando e ele pediu pra eu dar o recado É que a voz do anjo sussurrou no meu ouvido Tem muita coisa boa vindo por aí Tenta ser feliz Chegou a sua vez A partir de agora são 90 minutos Não sei se a bola e o Brasil inteiro junto Tá todo mundo junto com vocês Corre atrás do teu sonho dourado Não esquece, tem dez do teu lado Cê lembra muito bem do teu passado Quanto lutou pra tá aqui Chegou a sua hora de sorrir Então bota um sorriso no rosto Abraça quem tá do lado Vai lá e joga com gosto E agora grita bem alto Bota um sorriso no rosto Abraça quem tá do lado Vai lá e joga com gosto E agora grita bem alto Pode avisar o Brasil chegou Avisa lá que vai ter gol Pode avisar o Brasil chegou Chegou, 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 chegou Avisa lá que vai ter gol Vai sim, vai ter gol Vai sim, vai ter gol Choga por mim Choga por mim Joga por mim Joga por mim Joga por mim! Joga por nós! Joga por mim! Joga por mim! O que antes era o quintal de casa, hoje é um estádio de futebol.